Nós sonhamos, eu acredito que a gente sonha de um jeito errado. Nós sonhamos coisas que são inatingíveis. Ah, eu quero ser o presidente da empresa onde eu trabalho. Tá bom, mas pra você chegar até o presidente, você tem outras coisas pra atingir. E a gente esquece disso e fica só pensando nisso. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que mudar a maneira de como a gente encara qualquer coisa que a gente encontre dificuldade. Nada é fácil, gente. E que assim é com o inglês. Então pergunta pro cara do lado ali que tá no seu curso que você acha que ele fala inglês pra caramba, melhor que você e você não consegue. Pergunta o que ele faz. Pergunta o sacrifício, o que ele deixa de fazer pra poder aprender. Eu falo aqui, eu dou dicas aqui, por exemplo. Gente, vai estudar, fica num lugar, 40 minutos, senta ali e estuda. Tem jeito que não consegue. Ah não, 20 minutos já deu. Essa é a diferença. O seu inglês vai ficar assim. Ah, já deu, tá bom. Tchau. 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 Tchau.